Ousadia é uma marca registrada da Via Marte para 2020. Para falar melhor, comigo aqui é a Adriana, que é gerente de marketing. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, tudo bem. A gente estava olhando aqui, linda essa bota. O que a Via Marte aposta para 2020? Quais são as tendências? Olha, a Via Marte sempre é muito forte nos coturnos, no casual, nos tênis casuais. Então a gente está apostando para 2020, para as garotas do Brasil, para ficar na moda com os coturnos da Via Marte, com o casual. E também as botas com cano mais alto, com essa estampa mais animal, que é uma estampa muito animal print para esse inverno. E com os canos que vão até o joelho. Mas o mais forte, assim, que a gente está apostando são os coturnos. Os coturnos e os tênis, tênis casuais. Seguimos aqui no estande da Moda RS, onde tem muitos expositores da região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, e também de Sapiranga, que é o caso aqui do Jardel, da Marcas Adora. Jardel, fala para a gente como é que tem sido todo esse movimento, no caso, principalmente agora. Como é que foi 2019? Olha só, 2019 foi um ano árduo, de muito trabalho. Nós tivemos que ser muito criativos. Trabalhamos muito com a parceria com o cliente, as necessidades que eles têm para o momento. Então, não adianta só desenvolver. A gente tem que pegar e ter essa proximidade do cliente, do lojista, para ver o que o momento está pedindo. Então, nós focamos mais nesse sentido, até porque o investimento no ano se tornou curto e nós procuramos focar mais para procurar ter mais resultado. A perspectiva, enfim, para o próximo ano é o que todo mundo está falando, é uma perspectiva boa. Nós estamos, mudamos bastante a nossa coleção, mudamos, inclusive, o escritório de desenvolvimento. Estamos com uma ambição de crescimento, mas com muita cautela, com os pés no chão, porque cada investimento que faz, ele tem que ter uma garantia, e essa garantia o mercado não está nos dando. Mas por toda essa crise, tudo isso que o Brasil vem passando. Então, nós vamos acompanhando com o que está acontecendo no país, observando as notícias, e passo a passo nós vamos fazendo esses investimentos. Mas a gente está bem esperançoso, com quem nós falamos sempre tem uma mensagem positiva, e a gente vê que essa mensagem positiva não é só da boca para fora. Então, nós estamos confiantes e vamos lá para mais um ano. Se nós conseguimos sobreviver a esse ano, nós temos absoluta certeza que esse próximo ano vai ser melhor ainda. E três coroas marcam a presença forte aqui na Zero Grau. Aqui ao meu lado, Juliano, que é executivo do sindicato lá da região. Juliano, muito legal aqui o estande de vocês, as empresas realmente marcando presença, buscando novos negócios, se posicionando no mercado calçadista. Como é que tem sido todo esse movimento lá da cidade? Bom, esse trabalho do sindicato, do estande coletivo, de trazer as empresas para a feira, ele já acontece desde 2015. Este ano, inclusive, agora na Zero Grau, a gente está com a maior edição do projeto, tanto em número de empresas, quanto em metragem. A gente está com 12 empresas presentes e quase 400 metros de estande. Então, realmente marca a presença de forma forte, com bastante visibilidade. E um dos pontos que a gente defende muito neste projeto é que, quando você reúne as empresas no mesmo espaço, torna ele um espaço atrativo para o lojista. Então, aqui dentro do nosso espaço, o lojista encontra um mix variado de marcas, de produtos, torna quase que uma passagem obrigatória dentro da feira. A expectativa sempre tem que ser muito positiva. A gente sabe que a gente enfrenta dificuldades econômicas a nível de Brasil, de América Latina e tal, mas as expectativas são boas e a gente trabalha para isso. O Três Coroas realmente não é só Cachoeira e Tempo Budista. A gente tem várias empresas com mais de 50 anos de mercado atuando. Mas o que vem trazendo bastante visibilidade nesses últimos anos, realmente é esse trabalho que a gente vem fazendo através do Três Coroas Chus. Que a ideia é realmente de levar para o consumidor e para o lojista a identidade das fábricas dentro do município de Três Coroas. A gente tem revista de Três Coroas Chus, já está na oitava edição. A gente faz um trabalho já que antecede cada uma dessas feiras, convidando os lojistas a visitarem as nossas empresas. Como eu disse antes, a gente tem 12 marcas aqui no estande coletivo, mas a gente tem mais 8 marcas com estandes individuais. Mas no trabalho de divulgação, a gente reúne todas essas empresas. Então, redes sociais, sites, ações junto a lojistas, de 4 anos para cá, ela está acontecendo muito forte. Sempre buscando levar o nome de Três Coroas e os diferenciais que essas marcas têm. Porque a gente sempre foi reconhecido pelo calçado de qualidade, design, moda, sempre caminharam juntos. E a questão da sustentabilidade é outro ponto muito forte das empresas do município. Que nem nós somos o único polo calçadista que tem zero em passiva ambiental. Isso é um ponto muito interessante. Inclusive, ontem a gente fez o relançamento do nosso selo verde, que depois pode conhecer também, que justamente leva ao lojista e ao consumidor esse trabalho, o resultado desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. As empresas de Três Coroas, hoje, o resíduo da produção de calçados que eles geram no mês, a gente já consegue encaminhar ele para reciclagem, para o reaproveitamento, ou se não, para uma destinação final, que hoje é a queima para gerar energia. Então, termina o mês, termina o resíduo. Isso é um ponto ou outro ponto alto das empresas de Três Coroas, que a gente destaca bastante. E o Mundo Kids também tem espaço na Feira Zero Grau. Aqui é a meu lado, a Andréia, que é a presidente da Calçados Bibi. Andréia, fala para a gente como é que foi o ano 2019. Bom, o ano 2019 foi muito positivo, afinal, foi o ano que nós comemoramos 70 anos de empresa, então, são 70 anos de muita inovação. E a gente vai fechar aí com em torno de 124 lojas, hoje a Bibi já é a maior rede de lojas de calçados, também infantis, no Brasil, levando, além de produtos, muita experiência para as crianças. A gente espera expandir também os nossos modelos de negócios exclusivos para o exterior, nós vamos fechar 2019 com oito lojas, para o ano que vem a gente estar programando a abertura de mais dez lojas, e muito mais lojas também no Brasil, além de também fortalecer as nossas multimarcas. Então, a gente vai também levar toda a experiência que a gente tem de gestão dos nossos modelos de negócios exclusivos, também para as multimarcas de diversas cidades que a gente tem aqui no país. E, né, temos aí muita novidade, nós estamos com o Two Way, que é um produto para usar dentro e fora de casa, muito bacana, com as tendências espaciais, com tendências de games, né, para a criançada, com estampas de games, então, muita coisa bacana com arco-íris, né, para as meninas, então, tem para os meninos, para as meninas, muita coisa bacana. Novos tênis de luzes, né, com LED, bem bacana, que não param de piscar aí, que a criançada adora, né, muita novidade, muita tecnologia também de conforto, né, então, é bem bacana aí para o inverno, 2020. A gente, hoje, né, a gente tem se preocupado muito também em levar também para o lojista soluções de varejo inteligente, né, então, hoje, até mesmo na nossa rede de lojas própria, a Bibi, hoje, já está muito avançado na questão de integração de canais, com prateleira infinita, com clique e retire, com retire em loja, né, uma série de outras funcionalidades aí para apoiar a ruptura de estoque do varejo, bem bacana. E para falar sobre o pessoal lá de Três Coroas, que é um dos grandes incentivadores aqui da Zero Grau, comigo o Joel, que é o presidente do sindicato lá da região. Joel, obrigada pela sua presença aqui na feira. Quero ver com você isso, né, o que que você, vendo a Zero Grau hoje, que cada ano cresce, cada vez mais, como você pensa, assim, que pode crescer ainda mais? O que que precisa melhorar? Enfim, quais são as suas expectativas? Claro, é um momento econômico favorável para isso, a gente está tendo um levante, realmente, desse setor. Como você consegue ver isso, avaliar, para a gente conseguir, realmente, 2020 bombar? Eu sempre vejo, assim, hoje, como tu falaste ali, existe uma onda muito grande no Brasil, pega juros da Selic, risca o país, o menor desde 2013, o varejo cresceu nos últimos cinco meses, e o mês de setembro foi o melhor dos últimos dez anos, então nós estamos com uma onda muito grande, uma onda muito boa. A SIC e a Zero Grau, ela vem se melhorando e aperfeiçoando sempre. Agora, por exemplo, na quarta-feira, nós, junto com a Mercata, teremos uma reunião com todos os polos calçadistas do Brasil, visando a melhoria e alguns ajustes necessários. A gente vê também que a Zero e a SIC, ela vem num crescimento muito grande, porque em 2014, onde o auge da nossa crise brasileira, o pessoal das fábricas ficaram com muita preocupação em vender, e se criaram muito micro-feiras em todo o Brasil. Então, agora a gente vê que essas micro-feiras estão se esvaziando e fortalecendo cada vez mais essas duas de gramada. Eu tenho certeza que esse ano vai ser uma virada espetacular para o calçado. Como eu disse, eu tive o mês passado ali no Peru, fazendo uma missão junto com a Bicalçados. Eles amam o calçado brasileiro. A América Latina, de uma forma toda, adora o sapato brasileiro. Os europeus, com essa abertura do mercado comum, também adora, nós temos muita qualidade, muito prestígio lá fora. E hoje, nós somos lançadores de moda. Então, o pessoal vem, copia sapato nosso, que antes era o inverso. Nós íamos e copiavamos. Agora é o contrário. Então, tenho certeza que 2020 vai ser para estourar. E essas feiras nos auxiliam para isso. 2020 está cheio de novidade. Mais de 400 marcas de todas as cidades. Os lojistas estão tudo se preparando para o dia que vai ser o grande encontro. Venha você também. Já está quase tudo pronto. Tem tanta coisa para saber que um verso só não dá para dizer. Ei, vão ser três dias de negócio, relacionamento e muita informação. O credenciamento já está aberto e esperamos a tua confirmação. Venha para 40 graus. Pense, vai ser um feirão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aqui no estande da Moda RS vamos mostrar o único estande da cidade de São Leopoldo que está expondo aqui, que é o seu Mauro, que é especialista em linha masculina. Aliás, está linda a sua coleção, Mauro. Obrigado. Eu fico agradecido por ser ainda uma empresa sobrevivente da cidade de São Leopoldo, que era um polo tão forte na linha de artefatos de couro. Hoje nós temos só mais três empresas, pequenas empresas, trabalhando em cima dessa linha masculina. Hoje nós temos especialista em linha masculina, voltado para a linha mochila, pasta envelope. Atende todo o mercado do Brasil todo, a gente atende. Temos representantes de todo o Brasil também. E hoje nós estamos indo com a linha de... Sempre colocando o preto e o café, a gente está vindo com a terceira cor e estamos com a coleção bem diferente também, com três tipos de cores. Pode diferenciar, né? Porque o homem também está ficando um pouquinho mais moderno, ele não é aquele homem mais tradicional que a gente tinha antes. Para 2020 eu lancei essa terceira cor, que é mais um pinhão, né? É tipo uma cor europeia, né? Que a gente está tentando colocar no mercado, né? Mas indo tradicional, o preto e o café é o que nós temos no mercado para 2020, né? A gente misturou um pouquinho as cores para ficar uma coisinha mais moderna, né? E temos com a linha mais slim também, mais pequenas, não muito volumosa, sabe? Para atender o público brasileiro. Esperando que a economia 2020 melhore o mercado, né? Que a gente consegue acreditar um pouco nesses governos novos que estão vindo, né? Para a gente poder melhorar e empregar mais gente. Porque hoje a economia, por falta de emprego, como é um produto com valor um pouco mais agregado, a venda está um pouco baixa. Mas a gente acredita em qualidade e preço daqui para frente, tá bom? E aqui a Grandene chega na Zero Grau com um estande muito bonito, com todas as suas multimarcas. Realmente, veio para marcar a Zero Grau esse ano. A gente está muito satisfeito com a movimentação, com a percepção dos clientes em relação aos lançamentos. Isso nos permite antever um primeiro trimestre, pelo menos, é bastante otimista. Como é que foi 2019? Estamos chegando já no final. Foi um ano difícil, mais difícil no primeiro trimestre, porque a Grandene se recuperou bem no segundo, terceiro e a previsão no quarto trimestre é muito boa. Mas vai ser um ano sem crescimento, um ano difícil, acompanha o mercado de calçados como um todo. Mas a expectativa nossa para 2020 é muito boa. Em relação aos indicadores macroeconômicos, a gente acredita que deva reduzir o desemprego, ter uma expansão da renda, que é a massa salarial que nos importa. Os juros nos patamares que estão, devem aumentar o crédito, e com isso devolver a confiança ao consumidor. Mas além das questões macroeconômicas, nós que trabalhamos com artigo de moda, cabe muito a gente ter suficientemente competência para interpretar a tendência de moda num patamar de preço adequado e ter uma entrega dos produtos que tiveram uma demanda maior, ser mais acessível e estar à disposição do nosso consumidor. Isso é que faz a gente prever também e estarmos otimistas em relação ao 2020. A gente vinha de um boom de preparar fábricas, se trabalhava muito em volumes de produção. Então a massa tem uma história nesse sentido, de criar soluções para volume de produção. O que aconteceu ao longo desse tempo foi mudança de comportamento, tanto de consumidor como de fábricas, e a gente foi se adequando a essa nova realidade. E o nosso grande desafio hoje é trabalhar em pequenos lotes e produções, é volume em pequenos lotes, que é o que as fábricas têm trabalhado hoje, muita modelagem. E a maquinária tem que estar preparada para isso. E muita informação digital, é isso que a gente vem trabalhando forte. Como eu comentei anteriormente, a gente tinha uma relação excelente com o sócio anterior e ele vendeu sua parte. E eu ganhei um jovem que está dinâmico e que está afim de crescer no mercado. Ele está aproveitando o histórico bom que a Master sempre teve e inovando. E a palavra de ordem agora é inovar, é digitalizar, é fazer com que as informações e os dados ajudem ao consumidor, ao fabricante de calçados e de couro. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Houve toda uma reformulação interna na fábrica, fazendo com que as pessoas participem mais desse processo. Tanto o André como sua esposa, eles têm essa dinâmica de tratar as pessoas, fazendo com que elas realmente participem de todo o processo de inovação. E nós acreditamos que 2020 vai ser, além do mercado, melhorar consideravelmente pelo que a gente tem escutado, pelos movimentos que o mercado está indo. E inflação baixa, dólar alto, todas as coisas estão a nosso favor hoje. Nós acreditamos que vai melhorar e nós estamos nos preparando para tanto. E preparando como? Nos preparando internamente, da porta para dentro, com inovações internas e trabalhando muito em cima de processos, de forma a digitalizá-los, ter dados para o cliente, o cliente poder entender como o fluxo está dentro da fábrica dele, com o produto que a gente vende, como ele vai ter o controle disso digital. E é o caminho da indústria 4.0 e a gente está nessa levada aí. Sempre atuamos muito forte na América Latina. A América Latina passa por um momento de turbulência, mas a gente, sim, há muitos anos, nós temos uma marca bem posicionada na América Latina. A gente tem alguns negócios em Portugal, Espanha menos, mas assim, a gente também quer cruzar o oceano. A ideia é essa. Mas assim, é tudo passo a passo. Vamos tratar primeiro de melhorar o que a gente tem e entender as necessidades do nosso consumidor hoje, que é Brasil e América Latina. O próximo passo a gente vai ver ali na frente, mas a ideia é cruzar o oceano. Eu estou tão feliz de estar aqui nessa família Jorge Bishop, da qual eu faço parte agora. Então já faz um ano agora que eu assumi essa estratégia criativa da comunicação. Então a gente tem feito todo um trabalho em cima das campanhas, da comunicação digital. Ele é um trabalho muito integrado com as franquias, com os pontos de venda. Cada vez que a gente coloca uma campanha no ar, esses produtos também estão na loja. Então a ideia é criar uma rede de comunicação muito dinâmica, muito ativa, muito integrada. Ouvir muito o cliente, ouvir muito as respostas do cliente. E eu não poderia estar mais contente, porque essa é uma equipe muito entrosada, muito comprometida, muito responsável. Eu tenho uma grande admiração pela indústria calçadista brasileira e principalmente pela do Sul, pela excelência, pela qualidade. Trabalhar no Jorge reforçou todas essas ideias que eu tinha. Está sendo muito gratificante. Ainda este ano a gente já fotografa a nossa grande campanha de inverno. Então hoje eu já estava aqui com a Nath Bishop, que é a diretora de marketing do grupo, minha grande parceira nessa empreitada. A gente já estava aqui pensando nos briefings da campanha, estamos preparando com o diretor de arte, com a equipe de styling, já pensando o que vão ser os próximos shootings. Eu estou adorando conhecer mais de perto as primeiras entradas de inverno. E o que eu posso prometer é que ele vai ser um inverno colorido. Ele vai ser um inverno que é ainda assim clássico, mas nem um pouco monótono. Então estou super animado aí com esses novos briefings. Eu fui convidado para falar de 50 anos da história dos calçados. Não resisti, acabei voltando milhares de anos. Fui conversalada para a história. Valeu a pena, porque eu acho que é um assunto muito rico. Ainda mais conversando com pessoas que têm tanto conhecimento de causa como aqui na Zero Grau. Então foi muito especial. Eu gostei demais de participar da palestra. E vim também celebrar o cinquentenário do Jornal Exclusivo, que também foi muito legal. Não é todo dia que um canal de comunicação faz 50 anos. Então foi um dia de muita celebração. Foi muito especial, adorei. Nós temos que ser especialistas no que a gente faz para ter conhecimento de causa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje somos todos essências multidisciplinares. Então se você me perguntar exatamente o que eu faço hoje, eu não sei mais responder, porque minhas atividades têm sido tão plurais, tão diversas. Mas eu percebo que tudo parte de um mesmo cerne criativo, parte de uma mesma essência. Então hoje eu tenho, assim, desde todo o trabalho que eu faço com TV, com audiovisual, misturado com os produtos que eu licencio, com as marcas que eu faço styling. Eu tenho também um cargo acadêmico no Instituto Europeu de Design, do que eu sou coordenador da graduação em Design de Moda. Então essa semana eu já estava no Pernambuco, estou aqui, amanhã estou em Curitiba. Eu falo, gente, vários Brasis e várias realidades numa mesma semana. Mas isso me faz muito feliz, porque é isso que eu digo. Mais do que o que você faz, é qual é a tua mensagem. Então eu acho que essa é a ideia que me move. Adorei Gramado, já dei volta, vi as luzes da cidade, vi o Papai Noel, já entrei no Espírito Natalino. A cidade é linda, né? Parece de mentira a cidade, eu falo, né? Hoje eu quero conhecer o Minimundo. Eu falei que eu quero ir lá fazer uma foto do Minimundo. É o gigante do Minimundo. Nossa, gigantes do Minimundo. Mas eu adorei, fui super bem recebido. Gente, eu estou impressionado com a feira, né? A gente, numa quarta-feira aqui, a feira bombando, lotada. A cidade também e super preparada também para receber esse fluxo de turistas, de compradores, né? Então é incrível, muito bom ver a nossa indústria calçadista fortalecida e uma feira sendo tão bem, representando tão bem a indústria como a Zero Grau. Um beijão! Minha filha vai amar saber que eu estive aqui. Oi, Bernardo! Tudo bom? Oi, Victor! Sou eu, Rã, Papai Noel? Beijão! Oi, Gustavo! Oi, Enzo! Oi, Téu! Sou eu, Rã, Papai Noel! Sou eu, Rã, Papai Noel! Quero desejar um ótimo Natal para você, cheio de amor, de esperança e de fraternidade. Oi, Yasmin! Tudo bom? Sou eu, Papai Noel! Quero desejar um ótimo Natal para você, cheio de amor, de esperança e de fraternidade. E que vocês continuem sendo essas crianças maravilhosas, do jeitinho que vocês são, Papai Noel! Eu quero desejar um ótimo Natal para vocês, cheio de amor, de esperança e de fraternidade. E que vocês continuem sendo essas crianças maravilhosas. Ho, 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 ho!